Há um bochecho, certa feita, Eu fui chegando de curioso, Que o vício é que nem sarnoso Nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita, Eu vi de pronto que não era, Na noite de primavera, Gaguejava a voz de um tango, E eu sou louco por fandango Que nem pinto por quireira. Atei meu bairro longito Num galho de guamirim, Desde guri eu fui assim, Não brinco nem facilito, Em bruxas não acredito, Pero que lá sai, lá sai, Eu sou da costa do Uruguai, Meu velho pago querido, E por andar desprevenido, Há tanto guri sem pai. No rancho de Santa Fé, De pau a pique, Barriado, Num trancão de convidado, Eu me entreverei no Banzé, O chinaredo a bola a pé, No ambiente fumacento, Um candeeiro, Bem no centro, Num lusco fusco de aurora, Pra quem chegava de fora, Pouco enxergava ali dentro. Dei de mão, Numa tiangaça que me cruzou no costado, E já saí entreverado Entre a poeira e a fumaça. Olha a lexina lindaça, Morena, de toda clina, Dessas, da venta brasina, Com cheiro de lixo iguana, Que quando ergue uma pestana, Até a noite se ilumina. Visto de diabo e de santa, E com ares de quem é dona, E um gosto de temporona Que traz água na garganta, E eu me grudei na perganta O mesmo que um carrapato. E o gaiteiro era um mulato Que até dormindo tocava, E a gaita choramingava Como namoro de gato. A gaita velha de mim Às vezes quase parava, De repente se acordava E num vaneirão se perdia. E eu, contra a pele macia Daquele corpo moreno, Sentia o mundo pequeno, Bombeando, cheio de enlevo, Dois olhos, flores de trevo, Com respingos de sereno. Mas o que é bom, se termina, Cumpriu-se um velho ditado, Eu, que dançava embalado Nos braços doces da China, Escutei de relancina Uma espécie de relincho. Era o dono do buchincho Meio oitavado num canto, Que me olhava com espanto Mais sério do que um capicho. Foi ele que se veio, Pois se era dele a pinguancha, Bufando e abrindo cancha Como o dono do rodeio, Quis-me partir pelo meio Com um talonaço de adaga Que se me pega, Me estraga, Chego a levantar um cisco, Mas não é à toa, Chomisco, Que eu sou de São Luís Gonzaga. Meio na curva do braço Eu consegui tirar o talho, Mas quase que me atrapalho Porque havia pouco espaço, Mas senti o calor do aço E o calor do aço arde. Me levantei sem alarde Por causa do desaforo E soltei meu marcator Num medonho Buenas tardes. Eu tenho visto coisa feia, Tenho visto judiaria, Mas hoje ainda me arrepia Lembrando aquela peleia. Talvez, quem ouça não creia, Mas vi nascer no pescoço Do índio do berro grosso Como uma cinta vermelha E desde o beiço até a orelha Ficou relampeando o osso. O índio era um índio touro Mas até touro se ajoelha Cortado do beiço, a orelha Amontoou-se como um couro E, amigos, foi um estouro Daqueles que dava medo, Espantou-se o chinaredo E aquilo foi uma zoada, Parecia até um egoada Disparando num varzedo. Não há quem pinte o retrato De um buchincho quando estoura. Tinidos de adaga, espora E gritos de desacato, Berros de quarenta e quatro De cada canto da sala E a velha gaita baguala Num vaneirão paxolento Fazendo acompanhamento do turumbamba de bar. É a China que se escavela Redemonhando na porta Exiru da guampa torta Que vem direito à janela Num grito de toda a guela Num berreiro alucinante. O índio que não se garante Vendo sangue Se apavora e se manda Campo fora Levando tudo por diante. Eu sou crente na divindade Morro quando Deus quiser Mas, amigos, se eu disser Até perigo a verdade Naquela barbaridade De chinaredo fugindo De grito e bala, zunindo O gaiteiro alheio a tudo Tocava um chote esclinudo Já quase meio dormindo. E a coisa ia indo assim Balanceei a situação Já quase sem munição E todos atirando em mim Qual ia ser o meu fim Eu me dei conta de repente Eu não vou ficar pra semente Mas gosto de andar no mundo Me esperavam na dos fundos Eu saí na porta da frente E dali eu ganhei o mato Abaixo de tiroteio Ainda escutava o floreio Da cordeira do mulato E pra encurtar o relato Eu me bandei pro outro lado Cruzei o uruguaianado Que meu zaino era um capicho E a história desse mochicho Faz parte do meu passado E acharam? Essa pergunta me é feita E cada vez que eu declamo É uma coisa que eu reclamo E acho que é até uma desfeita Acho que não é direita E até entender nem consigo Eu, no medonho perigo Duma situação brasina Todos perguntam da China E ninguém se importa comigo E a China eu nunca mais vi No meu galderiar andejo Somente em sonhos a vejo Num bárbaro frenesi Talvez ande por aí No rodeio das alçadas Ou talvez Nas madrugadas Seja uma estrela xerua Dessas Que se banha nua No espelho das aguadas Na verdade Que se banha nua Soledad Obrigado.